Ontem começou o maior julgamento na história, que foi o Mensalão. O que você sabe sobre o Mensalão? Sei que foi um caso muito sério que aconteceu no governo, alguns anos atrás, que impactou o governo Lula, que de uma certa maneira foi tido como um caçador, que foi feito para pagar algumas pessoas para a compra de votos. E o que você espera desse julgamento? Eu espero um julgamento justo, mas eu não sei se vai acontecer, porque ontem já aconteceram algumas coisas que não foram esperadas. Por exemplo, eles queriam dividir o julgamento e dar foro privilegiado para algumas pessoas. E isso não foi dito durante todo o julgamento anterior. Então, assim, a gente está esperando uma coisa e está vindo outra. Espero que venha algo realmente de impacto.